Por 12, 12 de 333, 3, 3. Então assim, é um cartão caro, é um cartão bonito, traz um status legal. No entanto, ele também traz uma coisa que outros cartões não têm. Eu vou espelhar aqui para vocês o Autos, porque eu não tenho ele aqui. Esse cartão eu não tenho, né? O Autos que perdeu o benefício agora, mas é um cartão ainda bom, né? Deixa eu mostrar para vocês ele aqui, que aí vocês têm a noção de qual cartão que eu estou me falando, que eu estou me referindo, tá? Então bem, esse daqui é o cartão Autos do Banco do Brasil, ele é um Visa Infinity, ele é feito de metal, tá? Esse cartão aí, muito bonito por sinal também, é um cartão voltado ao público do Private de alta renda do Banco do Brasil. E a pontuação desse cartão é 2.5 até 30 de 9 de 2023. No entanto, o Banco do Brasil sempre vem prorrogando. Então até então, desde o lançamento desse cartão, a pontuação dele é 4 pontos por cada dólar gasto. Mas sabendo o que pode acontecer, desse cartão cair a pontuação para 2.5, pois a realidade desse cartão é 2.5 por dólar gasto. Como eu falei, desde o lançamento nunca foi dado 2.5, sempre foi 4 pontos. Bem, sabendo disso, o cartão foi lançado com o Lounge Key, Dragon Pass ilimitado, titular, adicionais e convidados. Ou seja, o titular, os adicionais e convidados tinham acessos ilimitados 100% nos dois benefícios. Lounge Key, Dragon Pass. Anuidade 1.440, se o cliente gastasse 25 mil reais por mês, isentava a anuidade. Essa era a única forma de isentar a anuidade desse cartão autos do Banco do Brasil. Bem, esse cartão, hoje, ele foi retirado o Dragon Pass. Perdão. Hoje, foi retirado o Lounge Key. Ou seja, esse cartão não tem mais Lounge Key ilimitado. Tem apenas o Dragon Pass ilimitado, titular, adicionais e convidados. Bem, os pontos desse cartão nunca expiram e ele vai direto para a Livelo junto com os cartões Ourocard. Bem, Leandro, a anuidade dele não é muito cara pelo que ele oferece? Então, ele é o único cartão de grandes bancos ilimitado 100% titular, adicionais e convidados. Só existe três cartões no Brasil ilimitados 100%. O primeiro é o The One. Perdão. O primeiro é o Autos, que é ilimitado titular, adicionais e convidados, que é ele. Depois é o Black Merit do Cicobi, que é o titular, adicionais e convidados. E depois o Cicred Black, que é o titular, adicionais e convidados 100%. Só existe três cartões no Brasil, desse jeito, no país. Que esse cartão faz parte. Então, dentro do universo do cliente do Banco do Brasil, esse cartão faz jus aos seus benefícios. Então, quando você fala de um cartão que tem benefícios, esse cartão Visa Infinity do Banco do Brasil, com essa anuidade, ele acaba se pagando. 1.440 é mais barato que o cartão Aeterno, que o The One, que o Dunks e tudo mais. Então, o cartão, ele traz para você, consigo, 4 pontos a cada dólar gasto. E aí, você observa esse asterisco aqui. Esse asterisco, ele chama atenção para você lá no final. Que lá no final, ele vai falar aquilo que eu falei para vocês. Só que a anuidade dele, 12 parcelas de 120, se você é um cliente que usa muito o cartão, ganha pontos, viaja, usa o concierge, usa as salas VIP do Dragon Pass, acaba que você pode dar até 8 cartões adicionais, 8, sem pagar anuidade. Então, você imagina, 8 cartões adicionais, grátis, ilimitado ao Dragon Pass, titular, adicionais e convidados. Ou seja, os adicionais podem levar convidados ilimitados. Aí, aqui, você observa que ele, de novo, fala dos pontos, que é 4, e tem um asterisco também. Aqui, ele não foi retirado. Está vendo? Aqui, não foi retirado dele ainda, está errado. E, por fim, as informações do site. Mas esse cartão aqui, é consigo, né? O Igor está perguntando assim, será que alguém do Private paga a anuidade dele? Então, esse cartão é só para cliente do Private. Ele é um cartão voltado, literalmente, ao público Private. Então, assim, esse cartão, ele é, literalmente, um cartão voltado para o Private. O Private, só que ele já nasce com a anuidade de R$ 1.440,00. Agora, cara, tudo existe um elo. O cara tem R$ 7 milhões. O banco vai cobrar a anuidade de um cliente que tem R$ 7 milhões? O cara gasta R$ 50 mil por mês. Ele vai ligar e pagar R$ 120,00 de anuidade? Ele nem vê a fatura. Então, esse público que foi criado esse cartão, ele é um público exigente. Só que é um público, também, que não observa muita coisa que acontece com a sua fatura. Ele confia no banco. O cara não vai colocar R$ 10 milhões, R$ 20 milhões num banco e não confiar no banco. Ele confia no banco. Agora, eu, Leandro, não acredito que um Private pague a anuidade. Eu não acredito. Se eu tivesse R$ 10 milhões lá, eu também não pagaria. Eu ia brigar para não pagar. Então, cara, com certeza tira. Mas a ideia aqui não é saber se ele paga anuidade ou não. Aqui, a ideia é saber se vale a pena ou não esse cartão. E esse cartão, pelo complexo que eu acabei de falar aqui, do conceito desse cartão, ele acaba sendo um cartão muito bom. Então, o Autos, além dele ter um designer bonito, de metal, exclusivo, o cara tem os benefícios dele. Que é oito adicionais grátis, pontuação de quatro pontos, ilimitado ao Dragon Pass, livelo, né? Os pontos nunca expiram. Existe a possibilidade da isenção da anuidade. Mesmo que não pague, existe a regra de isenção. E todos os benefícios que o Visa Infinity tem, esse cartão tem, além do concierge exclusivo. Então, o Autos, ele está lá no pódio, entre os melhores cartões, mesmo que se pagasse anuidade de R$ 1.440, R$ 120 por mês, ele é um cartão que se paga. Então, dentro desse mercado aí, é um cartão muito bom. Então, ele tem esse apelo de ser um cartão muito bom. Então, o cliente que tem esse cartão aí, junto com o Mastercard, está muito bem servido. Qual que é a jogada que eu faria aqui? Eu pegaria um cartão Mastercard, ilimitado ao lounge aqui, e um cartão com um cartão Priory de peso, se não fosse ilimitado, pelo menos com oito, dez acessos. Então, dá para você ter um cartão com o Priory e com o Mastercard, e completar a jogada do cartão. Então, um Visa Infinity Autos, um Mastercard Black ilimitado, e um Elo ou Visa com o Priory de peso. Então, seria muito bem servido. Talvez um Mastercard Black do Cicobi, ilimitado, completo, e talvez um Elo Diners da caixa com oito no Priory de peso. Aí, eu teria uma bandeira Visa, um Master e um Elo. Estaria perfeito. Show! Então, esse é o BB. Ainda eu vejo esperança nesse cartão top ainda. Ainda eu vejo esse cartão com boas aceitações pelo seu público. Aí, nós temos aqui o The One, que é o cartão do Itaú. Já respondeu o Adriano Bárbara aqui? Leandro, tudo bem? O C6 Bank Grafeno poderia ter acesso ao Priory de peso e Dragon Pass? Não. Não porque o Dragon Pass é um benefício da Visa, não é da Master. E o Priory de peso não tem no Master, só tem no Visa. Então, Priory de peso no Master, por enquanto, não tem. E Dragon Pass também não. Então, sendo o Mastercard, só Lounge Key. Então, o que ele vai trazer aí é o acesso ilimitado ao Lounge Key. Agora, se o C6 Bank fechasse uma parceria com o Colisão, entre Lounge Key e Priory de peso, aí sim poderia. A Colisão é a mesma empresa, Lounge Key e Priory de peso. Aí, poderia ser os dois. Mas Dragon Pass está descartado. Bem, o Itaú Personality The One, existem algumas formas de conseguir esse cartão. Por upgrade, de um cartão com 60 mil de limite e renda de 35 mil. Você sendo convidado pelo banco de ter esse cartão. E você participar das minhas vantagens e atingir o nível 5 e ter esse cartão. Ou investimentos de 4 milhões ou mais para ter esse cartão. Bem, ele é um cartão também feito de metal. É um cartão pesadinho, bonito. Atrás do cartão é Clean. Só vem escrito YUP e a numeração do cartão. Ou seja, é um cartão bonito. Top demais também. Show de bola. Na lateral dele, você vê o metal impresso no cartão. Então, do lado, aqui na lateralzinha, você observa o metal dele impresso aqui. Muito bonito, por sinal, também. E, dessa vez, eu queria mostrar para vocês o peso dele ao vivo. Já que eu estou mostrando ele para vocês, deixa eu pegar a minha balancinha. Que eu quero mostrar para vocês ele pesado, né? Deixa eu pesar para vocês ele aqui. Para vocês verem o peso desse cartão ao vivo, né? Muito legal, por sinal, também. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. Deixa eu pegar ele aqui e mostrar para vocês esse cartão. Então, eu vou colocar aqui na balancinha e mostrar o peso dele para vocês ao vivo, tá? Deixa eu colocar aqui a câmera. aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos lá, ó. Cartão, ó. 13 gramas, o The One de metal, tá vendo? 13 gramas, ó. Então, é isso aqui, ó. Tá vendo? Bonito. Show. Maravilha. Beleza. Agora, o Altos, o Altos não, o Aeterno, do Bradesco, deixa eu mostrar para vocês também, como que seria o Aeterno também aqui para vocês verem. O Aeterno tem 16 gramas, tá, ó. 16 gramas, o Aeterno. Beleza? Show. Maravilha. Toque, 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 toque. Bem, vamos lá. The One. Anuidade, 4 mil reais. Vale a pena pagar uma anuidade de 4 mil reais para um cartão dessa magnitude? O cartão, ele tem esse apelo para pagar 4 mil reais de anuidade? Né? Cara, é um cartão, assim, muito caro, 4 mil reais de anuidade, ele tem um peso muito alto para o cartão, tá? Então, o cartão, quando você fala assim, o cartão Itaú Personality The One, 4 mil reais. O que que ele tem de charme, de apelo para um público de alta renda pagar essa anuidade? Será que o público do alta renda, ele paga uma anuidade de 4 mil reais para ter esse cartão? Porque, cara, para ter o cartão de One, o cara tem que pagar anuidade de 4 mil reais. 12 parcelas, se não me engano, de 345, vamos ver? 12 de 300... é, 4 mil por 12, 12 de 333, 3, 3. Então, assim, é um cartão caro, é um cartão bonito, traz um status legal, no entanto, ele também traz uma coisa que outros cartões não tem, que é a exclusividade dos eventos que o Itaú lança com o cartão The One, a partir de agora, e traz consigo o The Assist, que é um programa também que só o The One tem. Então, quando você olha o The Assist, que é como se fosse um concierge voltado para esse cartão exclusivo, porque eles pedem o número do cartão, ele já sabe que você é um cliente The One, o tratamento é VIP, 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 VIP. Então, tudo que você precisar, tudo, pesquisar passagem, hotéis, aluguel de carro, shows, eventos, é como se fosse um concierge, mas voltado para o público de alta renda de verdade. Porque 4 mil reais, não é qualquer um que vai pagar uma anuidade dessa. E aí você tem todo esse charme aí, essa garantia, com o The Assist, pelo WhatsApp, pelo telefone e tal. Você tem toda essa exclusividade, né? O cartão, ele te dá 3 pontos por dólar gasto nacional, né? E 3,5 internacional. Então, 3 pontos em todas as suas compras, 3 no dobra vira 6, tá? Se for internacional, 3,5 dobra vira 7, tá? Então, acaba sendo uma pontuação boa para um cartão que nós temos hoje no país, tá? A sala VIP dele é ilimitada e gratuita para o titular e os adicionais. Então, tanto o titular quanto os adicionais do The One tem acesso limitado ao lounge key, porque é o Mastercard. Então, ele tem acesso limitado ao lounge key, o titular e os adicionais. Convidados ainda? Não tem. Mas o Itaú já está fazendo um trabalho para trazer mais novidades para o The One, tá? Então, é um cartão feito de metal. O design dele é top, tá? Show de bola. E maravilha, toque, 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 tá? Os pontos dele nunca expiram. Como eu falei, os pontos é 3 e 3,5. Você pode escolher entre pontos e receber cashback na fatura também, tá? Bem, Leandro, 4 mil reais, mesmo assim, você falando tudo isso, ele vale? Não vale. Então, ao meu ver, por mais que ele existe, o diferencial do The Assist, eu poder transformar os pontos no dobra, virar 7 ou virar 6, e ter acesso limitado ao lounge key, ainda é pouco pela anuidade que o cartão compra. E aí E aí E aí Tchau, tchau.